É a nossa parte fazer esse trabalho, que é conscientizar e orientar. A gente não vai obrigar, porque a gente sabe disso, a gente não obriga as pessoas a fazer nada, não nos cabe. O que nos cabe realmente é orientar. É trabalhar com situações em que você realmente possa entender o que é possível e o que é provável. Quando a gente começa a separar isso, a gente entende qual é o caminho que deve ser traçado, quanto tempo vai levar esse caminho e quanto vai custar esse caminho que você vai percorrer aí no seu chamado. Isso é que é importante. Tente você, meu irmão e minha irmã, responder essas três perguntas. Quanto tempo? Quanto custa? E o que eu devo fazer? Para que realmente você tenha uma condição tranquila de ir lá e seguir o seu chamado. Pode ser que seja daqui a dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dependendo de como for. Mas vá seguro, vá sabendo realmente e que você vai com tranquilidade e com segurança. Vá na fé, que é isso que nos fortalece. Mas a fé tem que vir com sabedoria. Acreditar sabendo o que deve ser acreditado. Diante do que foi explorado, nós somos especialistas de verdade e a gente pode te ajudar no seu orçamento financeiro aqui no Brasil e que você, dentro de três, seis anos, mais ou menos, isso depende muito da sua situação financeira, que você possa servir ao Senhor Jesus na Europa com muita tranquilidade. Somos especialistas, temos mais de 30 anos no mercado financeiro, temos também busca de conhecimento constante nessa área cristã, lendo muitos livros. A gente, a gente estava num período aí de férias meio que forçadas aí, de um mês aí, por conta de algumas atividades nossas, mas nós estamos voltando. E aí a gente, nem conversei com o Glauber, nem com o Fernando, mas a gente faz uma campanha aqui para que você que tem esse interesse, você agora nos meses de outubro, novembro e dezembro, você tire aí uma hora e meia para estar comigo, com o Fernando, com os dois, dependendo de como esteja a nossa agenda, você falando das suas finanças e podendo já começar a esmiuçar esse projeto já agora no final do ano para você começar o ano de 2025 já num projeto de realização desse trabalho. Então, assim, nós estamos à sua disposição, esse trabalho é feito com muito carinho e nós aguardamos agendamentos das orientações, do perfil financeiro bíblico, de você. Então, você que está aqui nos assistindo e a gente tem muitos seguidores aqui na AMI, na Aliança Missões da Europa, agende hoje. Entra no link que o Glauber colocou aí, agenda hoje. Agenda. Não é assim, olha, quero amanhã. Não, a gente vai conciliar a nossa agenda com a sua e a gente vai encontrar o melhor dia e horário para a gente ter um bate-papo bem franco e muitas pessoas, como o Glauber já falou, estão aí tendo esse cuidado de estarem conosco. Entre em contato e que Deus abençoe a vida de vocês, cuide das suas finanças para a realização desse projeto missionário. Tchau. Tchau.